Lidia é o boneco mais ladrão do jogo, quer saber que treta é essa? Chega aí então! Fala aí pessoal, mais um vídeo da nação! Aqui é o Denner, e aqui é o canal Denner Don, mais um vídeo de técnica aqui pra vocês. Hoje é um pouco diferente, porque a gente vai comentar uma coisa que aconteceu, no caso foi quinta-feira, uma coisa assim, acho que foi quinta-feira mesmo, já até se voltou ao normal, mas eu já tava pensando em fazer esse vídeo, né? Porque eu achei muito bizarro o que aconteceu, se você não tá ligado o que aconteceu, aliás, se você é novo aqui no canal, meu nome é Denner, como eu falei já, aqui é o canal quase 100% focado em Tekken, Aliás, hoje ia ser um vídeo diferente, mas vai ser pra amanhã, que é um vídeo que eu fui chamado pra fazer top 5 personagens que poderiam voltar no KOF XV, me marcaram aí, então se você gosta de KOF, não, mas KOF XV vai chegar, assiste lá amanhã. Mas hoje a gente vai falar sobre uma treta, aqui, conteúdo de Tekken, segunda a sexta, aliás, vídeo, segunda a sexta, geralmente, como eu falei, conteúdo de Tekken, e, ah, mas de segunda e terça é um assunto meio, um vídeo meio aberto, né, pra vários tipos de coisa, mas geralmente é sobre Tekken, quarta é de FT, quando não tem FT, quinta é uma dica, é algum tutorial, e sexta, aquele ranking de saboroso, então pode ter ranking de segunda e terça, mas não é um ranking de Road to Infinity, que é na sexta, beleza, então, se você é novo aqui no canal, se inscreve aí, quase 2.000 inscritos e bora, deixa o like nesse vídeo aqui, que é muito importante pra ajudar o canal, se você gostar do vídeo, mas enfim, o que aconteceu foi, quinta foi, um time de esportes, se eu não me engano, ele é lá da Europa, é um time exabyte, ele não soltou uma nota, é, oficial do time, não tem nada a ver necessariamente com o players, o players do time, mas o time em si, decidiu que não iria participar de torneios da 57, enquanto a Lídia não fosse banida, a Lídia soube ESC, exatamente, aí eu vou, vou, vou ler aqui, eles já apagaram esse post, mas eu salvei a imagem, sabiamente como eu sou, porque, eu vou ler aqui, que eles alegaram, ó, exabyte e esportes, tem inglês, eu vou deixar aqui na tela pra vocês verem, mas eu vou ler em português pra vocês, porque eu penso que muita gente não sabe inglês, ah, eu vou usar uma tradução livre, tá, não vou deixar de falar pra falar, exabyte e esportes fez uma decisão de abandonar todo e qualquer torneio de Tekken 7, que permita o uso de Lídia como personagem de escolha, Lídia em todo ambiente competitivo, ou seja, muita gente não estava entendendo direito, acharam que torneio tinha banido a Lídia e acharam que times, né, tinham sido saído por causa da Lídia, mas não, foi só esse time, o time em si estava negando a participação dos seus membros em torneios de Tekken 7, que permitiam o uso da Lídia, então, é o time que estava banindo, se auseitando de torneios, né, o torneio que estava banindo o personagem, tá, ou, ou torneios também entenderam que torneios estavam banindo o Tekken 7 por causa da Lídia, não, era um time que se absteve, tá certo as palavras, não sei, de participar de torneios de Tekken 7, porque se permitissem que a Lídia fosse usada, beleza, então, aí, enfim, a segunda parte é escrito, em, essa decisão não foi fácil, é, não foi fácil, até, ah lá, na verdade, deixa eu, vou ler de novo, eu pulei uma parte, essa decisão não foi fácil, mas até os órgãos dos torneios entenderem o problema que a Lídia traz para a integridade de outro competitivo de Tekken 7, nós não iremos participar de nenhum torneio, nenhum desses torneios, é, staff da Hexabyte Esports, enfim, o que acontece foi o seguinte, então, como vocês viram, ele é um time que acabou, depois eles voltaram atrás, né, porque, eu acho que, sei lá, o pessoal foi todo mundo, foi zoando até outras organizações de time, foi zoando, teve uma organização de torneio que até zoou, falando, a partir de hoje, todos os nossos torneios vão ser usados somente Lídia, é, então, é, foi tipo isso, o que aconteceu foi que, pelo que eu vi nos comentários, eles estavam reclamando, eu vi gente reclamando, não sei se faziam parte do time ou não, acho que não, porque não estava com a tag do time no Twitter e tal, mas, é, eu não vi nenhum torneio desses que tivesse muita Lídia, né, mas, o que o cara estava comentando, é que, por muito tempo, estava tendo muito mirror de Lídia, nas finais, e pelo que eu vi também, o cara comentou, acho que foi o Night Zero que falou isso, o Night Zero, é, que ele, estavam falando, é, que, um cara desse time, tinha perdido por uma Lídia, e, afinal, foi Lídia Lídia, mas, eu achei, eu tô comentando isso, não necessariamente por causa da treta e tal, mas, porque eu achei muito bizarro, porque a Lídia é um char, um, o char mais novo do Tekken, né, então, é muito comum que, nos primeiros semanas, principalmente, torneio online, então, tem um torneio realmente focadão, que é, offline e tal, que é, realmente, alto nível, porque, online, geralmente, muitos players, não, decidem não jogar, porque, não gosta de jogar online, e, também, é, muito mais, é, fechado, né, porque, só, região, ali, não tem como, tipo, torneio offline, por mais que, seja, por região, né, obviamente, porque, é, no local, é, players, de, ou, todos os lugares, conseguem viajar, e, participar desse torneio, né, mas, um coreano, não vai viajar para os Estados Unidos, para jogar um torneio online, não vai acontecer, então, fica, muito, player, regional, e, ainda, muito, top players, dessa região, não, preferem, preferem, não, jogar online, então, não é, uma coisa, assim, tipo, Uou, né, então, muita gente, começa, até, até, essas personagens, e tal, então, é, um personagem, bem, bem equilibrado, tem, não é, um personagem, perfeito, né, é, por exemplo, muita gente, comenta, que, ela, é, difícil, punir, with, dela, porque, ela, recupera, muito, rápido, e, o dano dela, é, muito alto, também, que, eu, não acho, bizarro, a amenaza é, alto, mas, é, um, é, umas, coisas, muito, muito, forte, ou, o Fakunran, quando saiu, que, realmente, era, não só, era, muito, forte, mas, ele, era, bugado, né, ele, tinha, coisas, que, passava, por exemplo, de, low, é, dava, side-step, bizarramente, ali, e, tal, então, quando, eles, saíram, no caso, ainda, assim, são, bem, fortes, na minha opinião, ainda, mais, o Leroy, mas, quando, eles, saíram, eram, bugados, muita gente, usava, e, inclusive, tornei da Coreia, ainda, até, recentemente, ainda, era, muito, Fakunran, 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 mas, eu, achei estranho, porque, nenhum, time, nada, tinham, proibido, nem, nada, do tipo, quando, tinha, esses personagens, que eram, meio, roubados, inclusive, o, a primeira, Evil, Japão, na verdade, que, provavelmente, foi o último, torneio, offline, é, mundial, assim, teve, monte, de Leroy, monte, de Leroy, top 8, mesmo, tinha, seis, Leroy, basicamente, e, Júlia, roubado, e, isso, e, até, então, ninguém, tinha falado nada, e, aí, o Shark, é, mais, do, comparado, com, esses, deuses, aí, né, olhos, deuses, mano, é, bem, bem, normal, veio, esse, post, aleatório, aí, ó, aí, eu, falei, caramba, não preciso falar, um, vídeo, desse, mano, porque, é, muito, bizarro, né, é, muito, muito, bizarro, isso, aí, eu, achei, bizarro, eu, falei, ah, vou levar isso, pro canal, né, pro pessoal ver, mas, nem, tudo, é, ruim, é, depois, um pouco, uma parte ruim, né, mas, depois, de toda essa zoeira, aí, o pessoal, eles, decidiram, reverter essa situação, eu, vou, até, pegar, aqui, eu, acho, que, o Blue Link, me marcou, nesse, post, né, deixa eu ver, aqui, e, ele, é, os caras, voltaram, atrás, nessa situação, só, só, teve um problema, né, aqui, ó, aqui, não é nunca apropriado, ó, eles mandaram um post, aqui, ó, é, nunca, é, não é nunca apropriado, mandar mensagem, diretamente, para, a qualquer player, por causa, uma decisão, é, um, um aviso, de, decisão, feito por nós, é, vergonha de vocês a todos, é, por causa, de, do novo, desenvolver, nós, removemos, nossa, nosso aviso, é, e, eles querem pedir desculpas, para o Arttec, Arttec, né, pelo, pelo, pela performance, ali, pelo, pelas pessoas, porque, o, que causou, porque, basicamente, pessoas foram atrás do maluco, que joga, que é, um player do Exabyte, né, que joga até aqui, provavelmente, né, assim, ele é um paquistanês, é, que ele, é, foi, o pessoal, foi xingar ele lá, provavelmente, né, ah, sei o que, mas foi, tipo, o time, que reclamou lá, né, e, aí, pelo, pelo que eles estão falando aqui, eles, né, voltaram atrás, na decisão deles, e não vão mais, se abster de torneios, por causa da Lídia, eu não sei, por que, que eles resolveram fazer isso, né, mas, eles voltaram atrás, também, porque, provavelmente, o pessoal, eles começaram a entender, pode ser que, ah, os membros do, do staff, do time, não necessariamente, sejam jogadores, até porque, um, um time, profissional, muitas vezes, quem manda no time, não joga, ele só, paga, ele só usa o time, pra ganhar dinheiro, e tal, né, com patrocínios, etc, ele ganha, e, geralmente, no contrato, tá, aqui, a, os, a premiação dos players, uma parte delas, vai pra eles, que nem time, parece bizarro, mas, times normais, de, de, de esportes normais, da NBA, e tal, os times pagam salários pros jogadores, e, e, e existe, sim, premiação, pra quando você é campeão, mas, quem ganha é o time, no caso, não é o, a, a organização, ali, os jogadores não ganham nada, ganham, provavelmente, algum bônus, né, e tal, por ter dança de campeão, mas, a premiação, em si, não vai pra nenhum jogador, então, é, enfim, é isso que, os caras não devem manjar, devem ter visto alguns torneios, e, nesses torneios que eles estavam participando, tinha muita lead, e eles deixaram ser bizarro, por algum motivo, e falar, mano, porra, enquanto o mundo banir esse, esse personagem, a gente não vai participar mais, o que é legal, vindo visto, tipo, se fosse o Char realmente roubado, e todo mundo fizesse isso, pra, realmente, a Bandai, é, os torneios proibiram esse personagem, até a Bandai arrumar, que agora é possível, ou, realmente, proibir se fosse, realmente, um personagem que fosse muito escroto, que nem, por exemplo, o Steven vivo no Tekken 5, porque ele era, tava, como infinito, mas, como eu comentei, eu quis fazer esse vídeo, porque, realmente, não é o caso da Lidia, Lidia é bem de boa, até, então, é uma coisa que eles tentaram, meio que, vamos, nos virar com os personagens roubados, mas viraram com o personagem que não é roubado, então, bom, é isso, pessoal, essa foi a treta aí de quinta-feira, espero que vocês tenham gostado do vídeo, é, pra quem não tava entendendo, viu por cima e não tava ligado, é isso, quem não tava ligado mesmo, por causa de qualquer outra coisa, aconteceu isso, mas eles voltaram atrás, e é isso, é, Lidia, char mais roubada do jogo, e, no dia até, eu fiz uma live, jogando de Lidia, acho que ainda não, foi quarta-feira, perdão, eu lembrei porque eu fiz live, quem tá falando, não fiz live, mas, eu até fiz live de Lidia e subi um ranking com ela, quase dois, mas é isso, então, é isso, pessoal, se você quiser mais conteúdo de Tekken, se inscreve aí no canal, como eu falei, e também segue a live aqui, ó, tem aqui o link embaixo na descrição e esse nome, esse é meu canal aqui, um desses dois aqui, e o meu Twitter também tá aqui, e tem meu Instagram na descrição, beleza, então, é nóis, hoje, é, vai ter Tekken na live, e, é isso, até a próxima, nação danada, Daner out. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho